Música Meu nome é Silvio Assi, sou produtor desde criança, minha vida inteira foi de produtor, mas assumido depois de ter passado por meus pais já há oito anos. Minha propriedade é a Granja Modelo, que fica situada em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. A Brasmac já faz parte da minha vida desde que começou a lançar o raio e o ozeus. Então isso cinco, seis anos aí que a gente vem plantando Brasmac. Tem materiais produtivos, né? Então ficou na vida da gente. E quando a Brasmac lança o material, a expectativa da gente é que vem com material melhor. O titânio foi uma opção que a cooperativa me deu de semente e também por conhecer o material, que é um material TF, que tem tolerância à ferrugem. Eu não tive problema com ferrugem no titânio. Após a puer o chuvoso, nós tivemos um estresse hídrico muito grande. Nós tivemos aí 32 dias de sol no enchimento de grão. A gente sentiu que a maturação dele foi completa, foi final de ciclo, não teve antecipação. Então uma certa tolerância também é que eu percebi aqui na questão do estresse hídrico. Titânio é um material que veio para ficar. Ele veio para assumir lugares aí na nossa região, que antes eram por outros cultivários. Ele é superior na questão da ferrugem a qualquer outro material. Eu acho que ela vem para somar muito. Vou abrir plantio com o titânio na próxima sábado. E aí E aí E aí E aí E aí